É oficial, meus amigos, GTA 6 acabou de receber a data do trailer, mano, do trailer 1, do trailer 1, sabe o que é dizer trailer 1? Tem mais trailers saindo, Rockstar acabou de postar que no dia 5 de dezembro às 9am ET, né, que seriam na terça-feira às 11 horas da manhã aqui do Brasil, então já anota na sua agenda, não tenha compromisso nenhum, porque vai sair, vai sair, vai todo mundo ver ao vivo, é o primeiro trailer, então isso quer dizer que a gente vai ter mais trailers, talvez a gente ainda não tenha uma data de lançamento, o que é um pouco desesperador, não dá pra saber, mas dá pra saber de uma coisa, todo mundo já sabe por causa dos vazamentos e tudo, mas agora é certeza, vai se passar em Vice City, não é à toa os coqueiros, né, até poderia ser uma referência a Los Angeles, mas mano, tudo já indicava pelo tom de roxo, pelo trabalho de cores, deve se passar em Vice City, a grande verdade é que com os vazamentos a gente já tem mapa, a gente já tem personagens, a gente já tem muitas mecânicas vazadas, mas é muito bom ter a parada oficial, né, enfim, então tá aí, eu tô muito feliz, pra quem não sabe o GTA V, é o primeiro jogo aqui que, mano, que mudou minha vida, né, que fez o meu canal no YouTube virar alguma coisa, as corridinhas foram o que também construíram grande parte do meu público, corridinhas essas que a gente voltou agora com o Nitro, então tá sendo muito legal jogar no Nitro, porque a gente tá lembrando de um momento muito bom, e o GTA V, anos depois também viria com o RP, eu e o Drizzy, trouxemos aí, fomos um dos primeiros a trazer o RP pro Brasil, foi outra virada no meu conteúdo, então, mano, tô muito feliz, tô muito feliz, tô muito empolgado, tô com medo, tô um pouco com medo, tô um pouco assustado, é uma sensação, um mix de sensação muito doido, né, mas vai ser muito legal a gente passar por mais essa experiência juntos, é, acho que é a coisa que o mercado de games mais espera, mais tá ansioso, e vai ser um prazer ter vocês aqui pra gente fazer essa cobertura, é, mano, tantos anos depois do GTA V, né, que loucura, que loucura, a gente começa então a nossa cobertura oficialmente hoje também, com os trailers saindo, a gente vai sempre ter análise de trailers, ver tudo o que tá rolando, eu só não vou trabalhar com vazamento, porque eu não concordo com o jeito que tudo foi feito, né, a Rockstar foi chantageada, né, então todo esse processo é muito ruim, então, isso eu não vou concordar, mas eu acho que a cobertura oficial de tudo que sair de verdade, sem vazamento, sem leak, sem rumor e sem boato, é, que não sejam muito bem fundamentados, né, então, é isso, espero que vocês estejam ansiosos que nem eu, é, rapaziada, estão prontos pra voltar pra Vice City? Ele é meu, mano, ele é um dos meus GTAs favoritos, eu amo, gostaria de zerar ele de novo, vai ser legal, acho que eu vou zerar o Vice City de novo, enfim, é isso, tamo junto, GTA, rapaziada, GTA, comenta aí o que vocês acham, vambora!